Pique de movimento, ela vem joga e não para Joga pro tronco, pro tronco e não pare Prer, 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 prer Hoje é DJ Duda que toca no paredão Vai, tchuca, em pé no botão então 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 A pergunta da mão Mas essa rea é a DJ Duda, resguxa, tá pulherada Peque de movimento Ela vem joga e no para Joga pro troca pro troque e no para Peque de movimento Ela vem joga e no para Hoje é DJ do Dak toca no paredão Hoje é DJ do Dak toca no paredão Vai, tchuca, em pé no botão 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 Tchuca, em pé no botão Tchuca, em pé no botão Mas essa é a DJ do Dak toca no paredão Vai, tchuca, em pé no botão Vai, tchuca, em pé no botão Se inscreva no canal